Vai meu baixinho O presente da vovó Anissa, né filho? Entra no barco, não vai cair pra trás Aí vai Buz, Buz, como é que se fala Buz? É pior! Uau, agora foi! Ela tá bem rápida, Lu! Cuidado, olha pra frente Cadê a gotinha? Gotinha! Oh, linda, mamãe! Iê! Tá ok, não Olha lá, cruzando as pernas Ai, meu Deus, mas eu sou charmosa Como eu sou charmosa Vamos lá filmar, mano Pedal, cúmulo aí Aê, pega ele aí Mais, 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 mais Força, força, força Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouco, pra frente A cara, faz Força, Lucas A cara de Força A cara de Força Vai, 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 vai Uau, como ele está indo rápido Olha pra frente, moça Olha pra frente